Nós vimos durante a edição de hoje do Goiás no Ar casos de pessoas que ficaram feridas por conta de linhas de pipa com cerol. Acabamos de mostrar aqui o cachorrinho. A Guarda Civil Metropolitana apertou o cerco contra a prática perigosa para evitar mais acidentes. Quem volta com a gente é a Patrícia Piaça, que está lá com o pessoal da Guarda. Patrícia. Pois é, ninguém está livre, né, Natália? A gente viu criança, viu motociclista, agora cachorrinho. Causa transtorno também, já tive inclusive a minha cerca elétrica cortada por conta dessas linhas aí utilizadas nas guerrinhas de pipas, né? Agora, quem vai falar com a gente aqui é o Rodrigo Moraes da Guarda Civil Metropolitana para falar desse trabalho de intensificação, de fiscalização desse tipo de material de crime. Bom dia para o senhor. Como está sendo esse trabalho que inclusive começou antes mesmo das férias? Conta para a gente como que é esse trabalho. Isso, a gente antecipa, né, um mês antes do período de férias, esse período de férias escolares. A gente inicia com trabalho educativo nas redes de ensino, ou seja, mesmo no próprio lançamento que a gente já realizou, teatro de forma educativa, que é realizado tanto pelos agentes dos Andes da Guarda, programa Andes da Guarda. Temos também o Cão Amigo, que também realiza os trabalhos com educação nas escolas. E o GCM Presente. São três grupos que a gente tem, todos estavam utilizando, passando essas iniciativas do Pipa Sem Cerol para educar as crianças e evitar os acidentes. Agora, comecinho de férias, muita coisa já foi apreendida. Como que está esse trabalho de fiscalização nas ruas? Sim, antes mesmo de iniciar a campanha já tinha sido apreendida uma grande quantidade de material cortante. Já estamos com mais de mil carretéis apreendidos. Então, assim, o trabalho continua. Nesse período intensifica o trabalho. Já no período de férias, temos mais incidentes nesses casos. Então, a fiscalização já intensifica. E foi o que aconteceu esse final de semana. Realizou operações tanto sábado como domingo e apreendeu mais de 100 materiais, mais de 100 carretéis de linhas cortantes. Eu estou mostrando, inclusive, esse material aqui. Explica para a gente o que é isso aqui, que tipo de linha que o pessoal usa e quais os riscos. Essa aqui, nós temos a branca, que é a linha 10, com material cortante, que é o cactividro e cola, né? É chamado cerol. Quase não utilizado mais hoje, mas ainda é utilizado. Temos a linha chilena e a, na verdade, a indonésia e a chilena, né? Que é as duas mais cortantes que está tendo no mercado. Esse material pode ser vendido, assim, para qualquer pessoa? Existe um trabalho de fiscalização também, não sei se cabe a outro órgão, na venda desses produtos? Sim. Temos a lei estadual, que proíbe tanto a comercialização como a fabricação desse material. Só que esse material está livremente sendo comerciado na internet. É difícil fiscalização desse tipo de material e chega na residência da pessoa. Então, sim, realmente não tem como você chegar numa loja e aprender. Mas os casos que foram fragrados são penalizados pela lei e pode até vir a perder o alvará do funcionamento do comércio. Aquela pessoa que é pega, utilizando esse tipo de linha, né? Seja ela menor de idade ou maior, qual que é a punição? Primeiro, a gente faz um trabalho de orientação. Mas, dependendo de cada caso, a criança pode ser encaminhada, dependendo da idade, né? O conceito telar ou a própria delegacia de atos infracionais. Mas, e temos os adultos também que podem ser encaminhados para a delegacia e responder pelo caso. Principalmente se vir incidência de casos de morte, né? Muito obrigada pelas informações. Inclusive, para terminar aqui, Natália, ele separou aquela anteninha que a gente falou mais cedo, né? Você pode abrir aqui para mim, por favor? Para a proteção do motociclista, né? Esse é um tipo de anteninha. E tem também a pescoceira, né? Que é esse material aqui que a gente não fala tanto. Que o motociclista pode andar com ele no pescoço para se proteger também. Porque, infelizmente, a gente sabe que essa é uma prática comum, apesar de crime. É complicado de se combater todo mundo ali. Não dá para fiscalizar todo mundo. Então, o motociclista, principalmente, pode tentar se proteger dessa forma. Com a anteninha e também com a pescoceira. A gente pede conscientização aí, né? Para crianças, para marmanjos que soltam pipa. Para os pais conversarem ali com seus filhos, que não se deve utilizar esse tipo de material. Pai, a mãe, o responsável, tem toda a responsabilidade, como o nome já diz, né? Em cima dessas crianças e adolescentes, Natália. É, a pescoceira eu acho um pouco mais difícil. A única pessoa que eu acho que usaria essa pescoceira é o Adãozinho, que trabalha aqui com a gente. Porque, gente, o Adãozinho, ele usa luva, joelheira, caneleira. E, provavelmente, usaria isso aí no pescoço também, com toda certeza. Mas, no calor que faz aqui, duvido muito que os motociclistas queiram usar. Agora, a anteninha realmente salva vidas, viu? A gente já viu inúmeros casos em que essa anteninha resolveu a situação. Ela é colocada ali no guidão da moto, né? E ajuda, caso a linha venha, fica numa altura ali razoável. E espanta essa linha, ou, às vezes, até prende essa linha, né? Não deixa passar no seu pescoço, não causando acidente. Já que quem tem que parar de soltar pipa com o Serol, com as linhas chilenas, as linhas cortantes, não para. Então, cabe aos motociclistas, aos responsáveis por crianças e tudo mais, fazerem a sua parte. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações.